A segunda edição do Ematerna Redenção foi realizada em Porto Alegre, um projeto que está aproximando o público urbano do meio rural. Duas mil mudas de plantas aromáticas e condimentares, além de folders e pacotinhos de sal temperado, foram distribuídos gratuitamente durante a segunda edição da Ematerna Redenção. No domingo passado, próximo ao Monumento do Expedicionário, no Parque Farroupilha, a ação marcou o encerramento da Semana da Alimentação, que neste ano teve como tema Rumo à Consciência Alimentar. No discurso de abertura, o presidente da Emater destacou a importância do homem da cidade conhecer a origem do alimento que consome, a agricultura familiar. A nossa meta era realmente atingir a população urbana. Muitas pessoas que passam aqui não sabem o que o agricultor sofre, qual é o trabalho que ele tem para produzir o alimento de qualidade e de quantidade. Então hoje aqui, esse pequeno contato que a gente tem com mais de duas mil pessoas, a gente sabia que ia ser bom. Na edição passada, na primeira, já foi muito bom. Mas hoje está sendo extraordinário. Tu já tinha ouvido falar na Emater? Não. Nunca? Nunca. Não, eu estava passeando e percebi que eles estão fazendo isso, né? Eu achei bem interessante a parte deles, além de espalhar a atividade deles, também dar uma ajuda, né? E distribuir isso para o pessoal. Eu achei bem legal, uma forma de chamar a atenção e bem legal. Para conhecer um pouquinho, eu sou apaixonada por plantas, também eu vi que eles estavam explicando um pouquinho sobre o sal natural e sobre as plantas, então o meu interesse em vir aqui foi esse mesmo. Eu sabia que eles estavam andando, mas gostei. E me diz o que, tu pegou a mudinha de que? De alecrim. E tu vai plantar mesmo? Vou, eu tenho bastante em casa, planto bastante, mesmo morando em apartamento já faço plantação em casa e gosto bastante. Ah, então tu já tinha uma horta urbana e não conhecia o trabalho da Emater? Não conhecia. Ah, que interessante. Ficou muito bem ali o trabalho da Emater. Parabéns pelo trabalho. E o envolvimento nosso, dos nossos colegas, eles não param. Vocês estão observando que cada um está entusiasmado com a reação das pessoas em conhecerem o que a Emater faz. Esse era o objetivo, mostrar o que a nossa Emater faz para cuidar dos agricultores que produzem o alimento que chega na mesa dos consumidores aqui de Porto Alegre. Então, excelente satisfeito, feliz com a nossa Emater. Durante a Emater na redenção, diretoria e extensionistas entregaram material informativo sobre como montar uma horta em pequenos espaços. Além disso, orientações de como fazer uma composteira e minhocário dentro de casa também foram repassadas aos interessados. A próxima ação está marcada para o dia 25 de novembro. Tem mais uma edição marcada já para o mês que vem. Esse foi um tubo do ensaio, digamos assim, essas três edições. Mas já está decidido, já decidimos na diretoria, a equipe aqui já também quer que faça, nós vamos passar isso para todo o Estado. As principais cidades do Estado vai ser o próximo passo, a próxima meta para o ano que vem.